O que você achou que era, você punk, você achou que era isso aí? É, fazia o que? Vou pôr uma roupa de príncipe no SBT, eu sou punk. Ele é punk, né? Aham. Vai, 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 vai de novo, vai, vai. Começa os jogos. É o punk do Mingau, olha lá. Olha o punk. Ele é punk. Chegou a hora. Chegou o momento de tirar a limpa essa história, hein? Temos aqui os escudeiros, Léo e Murilo, não é? Por favor, tome a posa aí, olha. É a chamada justa medieval. É assim que os cavalheiros decidem quem é que tem razão e quem não tem. Olha lá. Eu acho... Boa, boa, Christian. O que é, Roger? Eu queria uma proteção especial extra. Por favor. Por favor. Uma proteção para o cavaleiro Roger. Por favor. Boa. Boa. Boa, tá isso aqui não. Seu rumo. Boa. 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 Ok. Boa. 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 Vou jogar, tá? É a lei de brusqueta. Um, dois, três. Uau! Uau! Golpe baixo, Rory. Uau! Golpe baixo. Mais uma carga, vamos lá. Uau! Tô ficando violento, hein? Tô ficando violento, por favor. Acabe com ele, capitão. Vamos lá, o cavaleiro Christian. Na orelha dele que não funciona. Uau! Estão levando a sério. Estão discutindo, seriamente, a mão da lei de brusqueta. Ignore a idade dele e agrida o senhor. Vamos! Ih! Uau! 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 Roger, um cavaleiro centenário. Uau! Vamos, vamos! O Roger é aquele cavaleiro do terceiro Indiana Jones, que tomou o cálice. Vamos lá. Vamos lá. Quarta carga. Christian. Uau! Uau! Os caras estão levando a sério. Vamos lá, que aí vai cair no carrinho. Vamos lá. Acho que é a espada agora, então? Ah, chegou a hora da espada. E comecem os jogos. A hora da espada. É a hora da verdade. E eles não estão nem... Eles seguram pela lame na espada. São destemidos mesmo, sabe? Não tem essa, não. Lembrando que quem cair de um skate perde e quem ficar beija a mão da lei de brusqueta. Não tem muita motivação para ganhar, né? Por favor. Ora, essa é uma ofensa real... Bom, o que é? Bom, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos! Poder. 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 Obrigado. Cavalheiro Roger, Sir Roger, foi uma briga justa, por favor. E eu vos nomeio agora o verdadeiro Sir Detentor do beijo na boca da Lady Bruschetta. Por favor, pegou o nome. Pegou o grande momento. Pegou o grande momento. É um beijo de contos de fadas. Você. Christian, eu te agradeço. Muito obrigado. Acho que hoje ficou provado aqui para todo o Brasil que contos de fadas existem. Você que sonha com seu grande amor, um dia pode encontrar como Roger encontrou a diabetes nos lábios. da Lady Bruschetta. Tá ok? Vamos.